Estar com muita coragem, levando a mensagem de exalmação Com muita coragem, levando a mensagem de exalmação Aqui em Pachinal, moçada, juntamente com o Marinho Valdir Na casa do irmão Valdir, também da irmã Tereza O Nilson Baiano, minha esposa, Janete também, J.P., minha mana Escutaram essas minhas suaves e cantar